Fala comigo, meu querido minha quemida, meu querido minha querida, minha quemida. How are you doing? Feeling good? I really hope so. Teacher Ninja here mais uma vez pra trazer pra vocês aquela dica malaca marota, malaca marota gostosa, cheirosa, né, de inglês. 30 minutinhos de dica pra gente e hoje nós vamos trabalhar PRFE, Polícia Rodoviária Federal. Olha só, galera, concurso top, tá? A gente já tem que ir começando estudando, a previsão é muito boa. E a galera, como se diz, não tem o que pensar, cara, questão de estudo não tem o que pensar. E eu tenho um gramática de inglês top de linha pra estar passando pra vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só, eu não quero perder muitas delongas, né? Eu quero trabalhar com você uma coisa mais do que nunca, que é a sua interpretação de texto. Galera que tá aí assistindo na dica aí, olha só, interpretação de texto é o que tá te esperando na prova. Porque muita gente, pera assim, vai cair inglês ali na prova, o que realmente que cai? É tudo baseado em gramática e interpretação de texto, cara. Então eu vou te dar essas dicasinhas aqui pra você, de uma forma que facilita a sua interpretação, entendeu? Tem duas, dois tipos de pessoas que vão fazer interpretação de texto. Tecnicamente tem. O cara que tá afinado no inglês, o cara que tá afinado no inglês e não tá nem vendo sua aula aqui, ô, tch, 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 tch. Não. Afinado em inglês é você tá afinado de entendimento. Outra coisa é você tá afinado na gramática. Eu considero um cara afinado em inglês pra fazer uma prova que é o cara que fala assim, Ah, professor, eu já assisto muita série, muito filme, entendeu? Eu gosto de um legendado, eu entendo bem inglês, entendo algumas letras de música, já entendo alguma coisinha. Esse cara pra mim é um cara afinado em inglês. Mas falta gramática. Lembra, o analfabeto ele fala, ele não sabe ler e escrever, ok? Tem analfabeto em inglês demais. O que mais tem inglês, gente que aprende inglês, o que mais tem não aprendizado em inglês é pessoas que são analfabetas em inglês. O cara sabe entender, compreender, ele sabe conversar, ele mantém ali mais ou menos. Mas pedir pra escrever, pedir pra ler, ter uma compreensão verbal da coisa, ele não tem nenhuma. E interpretação de texto, cara, você tem que ter essa compreensão verbal. Então é aí que a gente entra. É esse que é o meu papel, né? Essa que é a minha parte. Então vamos lá? Antes de mais nada, eu coloquei um PRF ali, de chavada ali no quadro, bonitinho. Vamos apagar esse cara aqui? Vamos trabalhar o seguinte aqui, ó. Policial do Avenida Federal. Galerinha! Esse concurso não é fácil. Não é fácil, eu já vou avisando que não é. Os enunciados com certeza vão estar em inglês, tá? Não vai ser aquelas bancas, banca não quebra galho assim. Tem vezes que a banca quebra um galho, ela coloca um enunciado, ela coloca o enunciado em português. Pode deixar a interpretação mais fácil. Mas vocês não precisam esperar nesse PRF não, que não vai ter não. Então eu não vou aliviar a barra de vocês aqui não, ok? Uma coisa que vocês têm que ter atenção, prestar bastante atenção, é o seguinte. Isso aqui, ó. Just Interpretation Oh, reading, né? Just reading. A interpretação de texto, a leitura do seu texto. Qual que é a dica principal que eu posso te dar de leitura de texto? Eu sempre procuro estar falando disso nos meus ao vivo. Tem algumas aulas que eu não falo pra... Eu já sei quando o aluno já viu aquela aula minha e tá vendo isso aqui agora, eu não vou ficar repetindo isso pra ele. Mas considerando muitos aí que estão aí agora assistindo a aula pela primeira vez, estão tendo o primeiro contato aqui com o ninja. É, a galera me chama de ninja, o teacher ninja. O ninja é do inglês, tá? Não é à toa não. Você vê pelo meu corpinho que eu possivelmente tô bem próximo de ser um ninja, não é? Mas é o seguinte, daqui a pouco eu entro em redes sociais. Eu quero que vocês prestem atenção que existe uma dica pro cara que não tá afinado no inglês. Eu não falei que são dois tipos de pessoas? Tem aquele cara que ele não tá afinado. Tem o cara que, pô, o inglês dele tá uma bela bosta. Tá falando, pô, eu não vou aliviar a palavra, que é uma palavra... Uma porcaria mesmo. O cara tá assim pensando, mas meu Deus do céu, cara. O meu inglês é muito ruim, eu não sei fazer as coisas. Primeira coisa que você tem que entender. Ninguém é tão ruim de inglês quanto se imagina. O cara não é tão ruim, sim, tem gente que é horrorosa. Mas você que já tá preocupando em estudar, você que já tem esse intuito, você não é tão fraco de inglês igual você imagina que é. Ninguém é 100% fraco de inglês. Inglês é muito globalizado, cara. Inglês é a língua universal. Então tem muitas coisas que a gente já sabe inglês e tá dentro da cabeça da gente, a gente só não lembra. Se você bater na hora lá e falar, pô, isso aqui eu sei o que é. Todo mundo sabe o que é love, family, work, cognatos, ajudam muito. Então, relaxa. A primeira coisa que você faz na interpretação de texto, quando você chegar lá na hora da sua prova, imagina você chegando agora, sentando ali na hora da sua prova, ignora o texto e pula pra questão. Sim, essa é a minha primeira dica. Se o seu inglês não está bom, você vai pular o texto e vai direto pra primeira questão. Question one, what is asking? O que que tá pedindo aqui na questão um? Pra você ter um norte, uma direção do que que quer de você aquele texto ali, aquela primeira questão. Pra você não chegar no texto e sentir como se fosse uma agulha no palheiro, né? Você vai, pô, eu não tô entendendo. Eu tô lendo, 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 interpretando, 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 não tô achando nada. Pra quando você estiver passando o momento, você achar o ponto que tava na primeira questão pedindo. Então, vai, go to the first question first. Vai pra primeira questão primeiro. É a primeira dica que o teacher tem que dar pra você. E todo mundo que faz isso se dá muito bem, tá bom? Você vai adiantar o tempo da sua prova. Tem muita matéria aí. E a minha é mais fácil. Inglês é mais fácil. A minha matéria aqui é a mais neném que você vai achar. E eu vou te garantir isso, tá bom? Só cola comigo que você vai brilhar, que você vai falar. Pô, o bem que o professor falou. Inglês era mais fácil que eu tinha aqui. O resto que é tenso. Vambora. Olha só. Tem um processo que nós chamamos de... Peraí. Não é essa aqui, não. É essa aqui, ó. Skimming and scanning. Skimming and scanning. É alisando e escaneando. Se eu fosse traduzir o pé da letra porcamente traduzido, alisando. É daquela alisada. Sabe quando você dá aquela alisada? Cuidado, você vai dando a alisada aí, tá? Alisando e escaneando. O que é que acontece? A gente usa... Por mais que se chame skimming and scanning, esse processo aqui é feito primeiro, o de scanning. Depois que o de skimming é feito. Primeira coisa, vamos falar de scanning, tá? Aqui eu tenho um presente contínuo, entendeu? Não tem, porque não tem verbo to be. Esquece. Aqui eu tenho uma ação que significa escanear. Galerinha aí que tem mais idade, galerinha aí igual eu, que já é um pouquinho de velha guarda aí, entendeu? A meia-idade. Lembra que antigamente tinha uns scanners, né? Você pegava uma revista, um jornal, uma coisa e colocava aqui e magicamente aparecia na tela do computador e ficava... Nossa! Onde que a tecnologia vai parar? A gente já passou disso aí, galera. Mas o pessoal ficava doido. Eu ficava doido. Então, esse processo de scanner, nada mais é do que fazer uma leitura total de um documento e reproduzir na tela. Você vai fazer uma releitura para a sua mente, para você reproduzir na sua mente, na sua memória. Então, o que é que se trata do processo de scanning? Primeira coisa, quando você chegar, vai lá, tá o texto lá, Paulo. Primeiro parágrafo, pum, vai estar lá. Os parágrafos geralmente são divididos, as bancas gostam de se dividir assim, ó. Um, dois, três, quatro, dividir por linhas, né? Dividir por parágrafos, por seções de linhas. Aí você vai ver, ó, isso aqui tá no parágrafo um, parágrafo dois. Então, pera que eu não quero confundir isso aqui, não. Vamos pegar aqui que vai estar lá. Parágrafo um. Parágrafo um. Aqui parágrafo dois, aqui embaixo parágrafo três. É assim que vai estar assim na sua prova lá, tá bom? Vai estar assim, vai estar um numerozinho pequenininho. Banca CESP ama. Banca CESP ama. Isso aqui. Isso aqui é padrãozinho. Meu, dois morreu aqui no meio. Sabe escrever mais não? Vamos lá. Aí você vai lá, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhada em cima, ó. Você chegou lá na primeira questão, a primeira questão vai estar pedindo ali, é... No trecho em questão vai estar pedindo assim, no parágrafo três vai estar falando, não, no parágrafo três, né? Vai estar falando assim, entendeu? On the third paragraph, no parágrafo número três, we have the following sentences. Nós temos a seguinte setença, um exemplo do que pode estar lá. Espera por esse tipo de coisa. She was asking for us to live. Ela estava pedindo para a gente sair. Was em questão, esse was em questão, é considerado o quê? Um verbo to be? Uma ação que entra? Isso está no passado? Isso aí é pronome? Olha só, é esse tipo de coisa. Então a prova vai estar te perguntando, essa concorda? Daí você fala, pô, não sei, o que é que é o was? Eu não faço ideia. É verbo to be no passado, para você que acha que verbo to be é só is, am e are. E para você que escutou falando isso, você vai dizer, o quê? Então, é, verbo to be também tem conjugação em tempos verbais, me ajuda aí, gente. Então vamos lá. Então, eu estou falando um exemplo que vai estar aqui. Então você sabe, ah, então parágrafo 3, eu vou direto para o parágrafo 3. Faz isso não. Não faz isso não. Não corre direto para o parágrafo 3, só porque é o que estava pedindo, lá no momento, lá da sua prova, não. Você vai correr, vai fazer direitinho, porque é uma interpretação de um texto. Por mais que está no ponto parágrafo, tenta entender o contexto. Entender como, professor, se eu não sei, bulufo de inglês, você mesmo falou que eu posso estar nessa questão aqui, meu colega que vai competir lá comigo às vezes, ele sabe o caralho, a 4 pela de inglês lá, desculpa o palavrão, de vez em quando sai, eu vou manter, perdão, vou manter o Elan, desculpa, sou professor, né gente. Entendeu? Ele, o caramba, a 4 lá, o cara mantém, e o cara chega lá, e ele sabe muito mais que eu, como é que eu vou competir com isso? Não desespera, não desespera. Primeiro ponto para você está aqui agora, você vai fazer o scanning, você vai chegar lá, e vai estar aqui sobre o parágrafo, palavra que você não conhece, palavra que você não conhece, palavra que você não conhece, aí de repente você vai bater o olho e vai estar assim, work, opa, work, work eu conheço, work é trabalho, work é trabalho, work eu conheço, beleza, aí você vai anotar, você vai puxando, prova é sua, você entrega o gabarito, vai lá pessoal, work, isso aqui eu conheço, beleza, aí você continua mantendo aqui, vai passando, aí tem aqui, aí tem um, por exemplo, você está uma palavra aqui, que tem gente que conhece, tem gente que não conhece, mas daqui a pouco vou dar uma dica para você melhorar seu vocabulário, tem aqui, to get, opa, perdão, 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 coisa do professor, tá, então a coisa com essa palavra aqui, together, vai estar um together aqui, aí vai estar aqui, entendeu, on, mondays, um exemplo, beleza, você vai pegar um texto, que vai ter um monte de palavras que você não conhece, então você vai só nas que você conhece, o scanning, o scanning faz rápido assim, já leitura do texto, esse é o barulhinho, da leitura, você vai pegar o work, opa, o work eu sei que é trabalho, together, eu achei essa palavra aqui, também eu conheço o que significa juntos, on mondays, nas segundas-feiras, monday, monday, eu sei que segunda-feira, mondays, segundas-feiras, tem um S ali, um exemplo, aí você vai pegar, a mesma coisa que no parágrafo 2, entendeu, aí vai estar assim, job, um exemplo, opa, job também é trabalho, work é trabalho, job é trabalho, emprego, ok, entendeu, aí, family, um exemplo, opa, family eu conheço, família, entendeu, alone, vai estar escrito assim, alone, um exemplo, alone eu sei, significa sozinho, eu estou dando um exemplo para você, aí você vai pegando e passando aqui, então, o processo de scanning, esse primeiro processo aqui, de scanning, ele se resume nisso aqui, galera, ele se resume nisso, ele resume você chegar e achar só as palavras que você conhece, beleza, beleza, o que significa skimming? O verbo skim, skim vem de passar de leve, alisar de leve, tocar de leve, skimming my skin, né, alisar de leve a pele, skim this paper, alisar não tem um papel, alisar de leve um papel, entendeu, skim the screen, esse processo de skimming, esse verbo, significa o verbo tocar de leve, passar de leve, ok, você vai agora passar de leve for the paragraphs, to the paragraphs, né, você vai passar de leve, going to skimming the paragraphs, você fez um scanning the test, né, um scanning no texto, agora você vai fazer um skimming nos paragraphs, né, nos parágrafos, o que acontece? Você vai chegando nesse parágrafo, o que vai? Cara, agora com as palavras que eu achei, com as palavras que eu achei nesse parágrafo, lembrando, essa dica é para você que está bem ruimzinho, tá bom? Você não está inútil, ruimzinho, todo mundo, para a gente ficar bom, a gente tem que ser ruimzinho uma hora, ninguém começa bom, é, a gente começa, essa do nada, fica ruimzinho, mais ou menos, depois a gente fica bom, até a gente ficar perfeito, perfeito ninguém fica na verdade, ninguém é perfeito, ok? Fala de mãe, né, mas é verdade isso, então, ah, eu estou ruimzinho, você está ruimzinho agora, você segue as dicas que você vai ser o bonzão, tá? Cola aqui, bonito isso, né? É, inventei agora, vamos lá, então, você vai pegando aqui, pô, eu conheço a palavra aqui, eu conheço essa, eu conheço essa, tenta bolar o sentido, pô, o que que isso aqui se une, o que que isso aqui forma? Work, trabalhar, together, juntos, on Mondays, nas segundas-feiras, entendeu? Aí, você começa a matar, charada do que que as palavras do lado funcionam, por exemplo, aí, você pega essa palavra aqui, pô, e você começa a lembrar, aí, vai estar aqui, eu puti um cronome aqui, um day, eles trabalham, ah, D é eles, eles trabalham, together, entendeu? Aí, você vem cá, pô, eu conheço essa palavra aqui também, ela vai fazer sentido, every, na hora do momento do scanning, as palavras são muito poucas, no scanning, começa a aparecer mais palavras que você passou, para você formar sentido, they work together, every, ah, eu vou tirar o outro, que não faz sentido, eu sou todo exemplo, entendeu? Every Monday, ah, eles trabalham junto, every Monday, aí, começa a aparecer aqui, morning, they work together, every Monday morning, eles trabalham juntos, toda segunda de manhã, entendeu? É, aí, fala, that new job, that new job, aquele novo trabalho, helps the family, entendeu? Aí, você vai juntar, você está conseguindo entender o exemplo, eu comecei a concentrar aqui, tento formar a frase, comecei a voar, presta atenção, você começa, no momento de skimming, a achar palavras, olha, they work together, every Monday, mas, eles trabalham juntos, toda segunda de manhã, você começa a melhorar, aí, você fala, professor, tá, tudo bem, como que eu vou chegar aqui se meu inglês está fraco? Primeira coisa, se meu inglês está fraco agora, você quer a dica para você deixar seu inglês forte? Primeiro, exposição, isso aqui é uma espécie de exposição, eles, work, trabalham, together, together, significa juntos, every, significa todo, toda, Monday, segunda-feira, morning, de manhã, você acabou de aprender palavras novas, isso é exposição, o que a gente aprende, a gente não esquece de a gente treinar, tá, that new job, aquele novo trabalho, helps, ajuda, the family, a família, alone, sozinho, sei lá, eu tentei bolar alguma coisa aqui, para dar sentido para vocês que, primeiro você no scanning, você vai achando as palavras que, para você, a sua mente busca primeiro, quanto mais óbvias, isso aqui é dica de, isso aqui é dica de, de, de interpretação, tá, galera, isso aqui é dica universal de interpretação, você pode pegar qualquer outro professor de inglês aí, se ele não passar isso aqui, é porque ele está pulando essa regra, é aquele motivo que eu falei, quando eu não passo, é porque você já está tendo uma segunda aula comigo, eu já passei isso aqui, ok, mas isso aqui, o cara tem que passar, um professor de línguas tem que passar isso aqui, língua estrangeira, para você ter noção desse processo, te ajudar na sua prova, tá bom, o skimming, você vai nos parágrafos trabalhando de level, olha o significado, vai trabalhando de level, eu consigo formar frase aqui com essas palavras, precisa tentar chegar mais próximo do sentido do que é o texto, para você saber chegar nas questões, ok, aí beleza, fazendo isso aqui, quando você bater na questão 3, no parágrafo 3, que você sabia que era o parágrafo que você estava pedindo, lembra do nosso exemplo, lá no texto, vai fazer o que, ah tá, então beleza, aqui o parágrafo 3, beleza, consegui isso aqui, eu acho que isso aqui, pum, marcou, seguiu as dicas, isso aqui é show, tá bom, skimming and scanning, é o seu primeiro processo, então, chegou na prova, direto para a questão, para a primeira, para você ter um norte, entendeu, para você ter um, algo ao que procurar, foi lá, eu tenho noção mais ou menos do que eu quero, na questão possivelmente, sempre vai estar falando, entendeu, no parágrafo 3, parágrafo 4, beleza, aí você vai chegar, vai voltar no texto, e vai dar uma lida no texto todo, só caçando as palavras que você conhece o significado, eu conheço o significado dessa, eu conheço o significado dessa outra aqui, eu sei o significado dessa outra aqui, beleza, ok, feito isso, você vai nos parágrafos, pega aquelas que você acha significado, e tenta formar o que você acha que aquele parágrafo está significando para você, simples é isso, você fez o processo de skim scanning, você já está na frente ali da turma em questão de entendimento, quem caga para isso aqui, quem está com o inglês meio baixo aí, e dá aquela ignorada, o cara garrafei na prova, garrafei na prova, tá, porque vai chegar a gente lá que vai estar com, vai pegar o texto, vai ó, vai ler ele todo, mas que eu te falei, isso não significa segurança, ele consegue ler e interpretar o texto todo, ah, eu sei o que esse texto todo está falando, porque meu inglês está top, beleza, aí na questão cai coisa gramatical, que é o que vai cair, porque você precisa de gramática para você compreender, vai perguntar dos tempos, ih, como que você vai fazer, então, não fica se iludindo, porque o cara fala muito inglês e você não, tá bom, ok, agora, tá, agora tá, eu vou passar para vocês aqui agora, um pouquinho de dica, do que, eu quero falar um pouquinho sobre question words com vocês, porque question words, elas sempre são recorrentes nos textos, são os pronomes interrogativos, e todo texto, elas aparecem, tá, então, eu quero dar um pouquinho de dicas de question words aqui, tá, nessa nossa dica de 30 minutos, porque é uma coisa que é recorrente, você não tem como você montar um texto em inglês, sem question words, professor, tudo bem, você vai me ensinar um pouquinho de question words, mas como que eu enriqueço o meu vocabulário do inglês, como que eu vou enriquecer o meu vocabulário do inglês, cara, vocabulário de inglês você enriquece com exposição, tá, para você melhorar, para você aprender mais palavras, para quando você conseguir chegar no seu texto, seu processo de scanning, detonar as palavras, você falar, pô, tô conhecendo palavras pra caramba, tô conhecendo palavras pra caramba, é quando sua exposição melhora, como que você melhora a exposição no inglês, da forma mais divertida e melhor possível, você que tá aí, que gosta de jogar, você gosta de jogos, para de colocar no dublado, para de colocar jogo dubladinho, coloca jogo em inglês, volta para a velha guarda, na velha guarda, nossos jogos eram tudo em inglês, bacana, era adicionado no colo, ok? Ah, vou ver filme, vou ver série, pô, vou ver dublado, é porque minha namorada, meu namorado gosta de dublada, meu amigo, vê comigo, ele detesta ler, problema é de quem detesta, você tá estudando, cara, isso é pro seu aprendizado, coloca em inglês, às vezes eu coloco, eu fico perdido, você fica perdido, agora você não sabe ler e olhar pro negócio não, você consegue, isso é difícil no início, é porque você não tá com treinamento, sua leitura tá baixa, você vai chegar lá, e vai conseguir ler, e vai conseguir interpretar ali o texto, você vai ficar assim, pô, velho, esse negócio é bacana, eu tô conseguindo ver esse texto aqui, eu tô conseguindo entender a tela, o que que tá acontecendo, e as palavras, é o ponto principal, eu tô começando a tomar forma aqui no meu ouvido, porque de início, aquele inglês, você não entende nada, we need to hurry, where are you, I'm here, come here for me, aí as palavras começam a tomar forma, qualquer coisa que você estiver vendo, em série, filme, música, jogo, coloca em inglês, aumenta a sua exposição, o inglês tem que estar à sua volta, por que camarada que sai daqui, vai morar lá fora dos Estados Unidos, sem saber falar nada de inglês, aí o cara chega lá fora e fica como, você vai conversar com o cara daqui um ano, o cara tá com aquele inglês top de linha, você vai ver, como é que esse cara aprendeu inglês, ele fez algum curso lá fora, não, ele é meio analfabeto, ele sabe falar bastante, por que? Exposição, se ele ia no trabalho, se ele ia no mercado, se ele ia numa escola, se ele ia durante o dia a dia dele na rua, só tinha os outros falando inglês, ele ligava a televisão, só os outros falando inglês, não tinha mais português na vida do cara, e aí? O cara aprende, bebê, nem criança faz isso, o menino chega nos três anos ali, já tá falando pra caramba, você fala, nossa, tem três anos, nem quatro anos, nem fala pra caramba, quem ensinou esse menino essas palavras? Ninguém, cara, ele foi escutando desde criança, até chegar o momento que ele conseguiu falar a palavra, quando você chega na escola, a professora vai ensinar pra você gramática no quadro, você já sabe ler, você tem seis, sete anos de idade, você já chega na escola de mochilinha, toda criança, todo mundo que fez isso, chegou lá, professor de português, foi ensinar o que? A, B, C, D, ensinar as letras, ensinar a gramática, por que? Falar você só aprende escutando, no inglês não é diferente, como é que sua interpretação de texto vai ficar top? Abrindo o ouvido, pô, abre o ouvido e a interpretação fica, parece bobeira, mas parece bobeira agora, porque parece ser difícil, mas é fácil, e inglês é língua de índio. Question words, vamos pegar aqui umas mais conhecidas, que eu vou colocar pra vocês, que com certeza isso aqui vai fazer parte do seu texto. What? Why? Who? Whose? Opa! Sorry! Where? When? Which? How? What? Why? É de cabeça assim, né? What? Why? Who? Whose? Where? When? Which? E how? É isso aqui, essas mais comuns aqui, que vão estar aparecendo pra vocês, durante o texto de vocês. Deixa eu ver, isso aqui vai aparecer, cara, isso aqui você não precisa pensar, será que vai ter essas palavras? As question words, elas não existem a todos não, são pronomes interrogativos, tá? Em alguns casos, eles são até pronomes relativos, eles não trabalham sempre só com perguntas não, se elas vêm no início de uma sentença, com certeza vai ser uma pergunta, mas elas vão estar presentes em qualquer texto que for interpretar, talvez não estejam todas, obviamente, mas a maioria vai estar, então nós vamos começar a dar mais simples, what's, esse what's aqui, é maravilhosa, esse what's é o famoso o quê, o quê? O quê? Ou tem vezes que ele é simplesmente o quê, ou somente esse quê aqui, o what's, eu vou colocar aqui como o quê, é quando você quer saber coisas que não tem uma resposta pronta, entendeu? What is your name? Qual o seu, aí vai ter um som de qual, qual o seu nome? porque é algo que geralmente você não sabe de resposta, você quer saber alguma coisa, você quer saber sobre um assunto, né, de algo, mas você não tem certeza de nada, por isso que você quer saber, então, o que está acontecendo? What is happening? O que está acontecendo? Entendeu? What's your problem? Aí a tradução fica, qual o seu problema? Esse what, ele às vezes traduzido na mente, a gente tem um som de qual, quando a gente não tem uma resposta pré-definida, por exemplo, what time is it? Que horas são? Eu não tenho uma resposta, eu não tenho como controlar a resposta que o cara vai me dar, what's your name? What's your last name? Qual o seu nome? Qual o seu sobrenome? Eu estou esperando a informação chegar, então, para mim, tem a tradução de qual, mas não confunde, qual está aqui embaixo, qual é o it, o what significa o que, o que, ok? Depois do what, nós temos a razão, o motivo de tudo, que é o famoso, e esse aqui é o maravilhoso, que é o porquê, e eu vou colocar, o why significa porquê, e o why é maravilhoso, o why é de nós, né, mineiro, o why é nosso mineiro, o why era maravilhoso, vai aprendendo essas palavras, galera, vão aprendendo essas palavras aqui, porque elas vão aparecer no seu texto, tá bom? Não ignora isso aqui não, eu estou falando, às vezes, pô, eu não estou ignorando nada, não estou falando para você não, estou falando para o seu colega, às vezes, que ele está me vendo e começou a cochilar, ele está, às vezes, está voando, é fácil voar durante uma aula, né? Então, não vou não, tá? Isso aqui, a sua interpretação vai ficar top de linha, ai, 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 vamos lá, why, porque em inglês, né, você tem o, você tem porquê para perguntar, e porquê para responder, você tem o why para perguntar, e because para responder, mas em português, a gente tem porquê, separar junto com acento sem acento, a gente tem quatro porquês, não é? Então aqui, o why, porquê, é quando você quer saber de algo, agora se você só fazer um adendo aqui, se for um porquê de resposta, se tiver uma explicação do porquê de resposta, vai estar escrito, because, because, é o porquê de resposta, por exemplo, você vai perguntar para a pessoa assim, why are you sad? Por que você está triste? Because my mom's in the hospital, porque minha mãe está no hospital, um exemplo, então, por que você está triste? Why are you sad? Por que, por causa, por que, because, aí, entra aqui, então, em inglês só tem dois porquê, porquê para perguntar, que é o why, porquê para responder, because, mas isso aqui são question words, porquê são question words? Todas as vezes começam com W, está vendo? A única, todas começam com W, a gente começa só com W é o how, aqui, que é a mais complexa de todas, eu vou chegar nela porquê, eu vou chegar nela para vocês entenderem, então, vamos lá, agora nós temos aqui a who, who, eu quero que vocês entendam o seguinte, que who significa quem, quando isso aqui aparecer no texto de vocês, está se referindo a ser humano, who is your brother, quem é seu irmão, who is your father, quem é seu pai, who is that person, quem é aquela pessoa, entendeu? Who is in charge, quem é o responsável, quando isso aqui falar quem, é porque, who, é porque está se tratando de um ser humano, humano, um ser humano, ou professor Robson, daqui a pouco vai vir cá, me dá um soco, ele é fortão, olha só, ser humano, who, significa quem, seja homem, seja mulher, seja criança, menino, tanto faz, véi, véi, tá bom? Who é só usado para seres humanos, por que eu estou falando isso? Daqui a pouco a gente vai chegar aqui no complexo que é o it, eu já falei, o it, ele deixa complexo o uso do who e do what, muitas vezes, tá? Lembrando que who também, ele é pronome relativo, então, às vezes é muito comum você ver frases que falam assim, olha, the government, vai aparecer um texto falando de governo, alguma coisa de governo, espera texto dessas coisas de tudo assim, né, de ciência, governo, política, textos vão aparecer essas coisas, geralmente fica concentrado em textos que vão aparecer a área da ciência, área da medicina, área governamental, ONGs, geralmente esses textos sempre pulam para esse tipo de coisa, textos assim em prova, tá bom? aí fala assim, the government, the statesman, né, the statesman, fala o governador, não sei lá, the statesman, who is a great person, who is a honest person, quem é uma pessoa honesta, aí tá usando como pronome relativo, nem sempre isso aqui é com, é pergunta, não é pergunta se elas vierem no início da frase, se não vier no início da frase, a frase não é uma pergunta não, e se não tiver um ponto de interrogação na frase também, não é uma pergunta, fica a dica, tá bom? Então, isso aqui pode ser, tanto pronome interrogativo, olha, presta atenção, what e who, que eu já vi isso aqui caindo em prova de banca, tá? What e who, pode ser duas coisas, podem ser duas coisas, o que que elas podem ser? É, vou colocar em português isso aqui, pra vocês não vacilarem, pronome relativo, se vier no meio da frase, se vier em meio de frase, não é no meio certinho, quando eu falo no meio, se vier ali, misturado na frase, ou pode ser, question, words, question words, vai aparecer muito assim, como pronome interrogativo, question words, então, what e who, porque eles relativizam, entendeu? You're what's the one to talk, você que está falando, you want the who to talk, né? Você é aquele que está falando, então, pronome relativo é one, que é o número um, ele também é one, entendeu? One can say, alguém pode dizer, ele está significando alguém, ele está falando um, pode dizer, né? Não tem essa expressão? Alguém poderia dizer, é fácil ser rico, quero ver ser pobre, é um exemplo assim, entendeu? One can say, it's easy to be his, hard to be poor, só fiz uma tradução leve aqui, então, vamos lá, então, pronome relativo e question words, pode ser uma das duas, eles vão ser question words, se eles vierem no início da sentença, tá? Mas se vier no, vão ser question words, você vai precisar fazer uma pergunta, agora, se eles vierem no meio de alguma sentença, a palavra está acontecendo, a frase, e aparecer ali um what, um who, pode ter certeza que eles são pronomes relativos, tá bom? E a banca faz esse tipo de pergunta, às vezes, para você. Ah, nessa questão aqui, what em questão, é o quê? Uma question word? É um pronome relativo? Ih, eu já trouxe exemplo de exercício com isso aqui, cespiama, cespiama, tá bom? Whose, significa, de quem? Ele é o único desses question words aqui, que é um possessivo, ele é considerado um dos pronomes possessivos, porque ele é usado para perguntar, aí, como se diz, uma coisa que você tem que entender, o próximo dele no português, é o famoso cujo, cujo, cuja, entendeu? Aí você vai falar, whose car is this? De quem é esse carro? Whose kid is that? De quem é aquela criança? Após sempre vir na frente, peraí, eu só vou pegar uma aguinha, só um minutinho, que eu preciso de uma água. Aqui, senão a gente fica vacilando, canequinha, canequinha do Naruto. Hum, garganta que foi até seca. Então vamos lá, galera, o whose, ele sempre vem com a posse na frente, por exemplo, whose car, whose car is that? Whose car is that? De quem é aquele carro? Não confunde ele com who não, entendeu? Who are you? Quem é você? Who significa de quem? Você sempre fala ele, e a posse vem na frente. Whose car? Whose car? De quem é o carro? Whose child? De quem é a criança? Não tem um menino sozinho chorando lá? O que é esse menino aqui, entendeu? Whose kid is that? De quem é esse menino? É esse aí que você está perguntando. Então, cuidado. Vamos lá. A gente que tem aqui agora o where. O where é usado para locais. O where significa onde. E não tem como aprofundar nisso aqui. Where? Onde? Where are you? Onde está você? Where is the party? Onde é a festa? Um exemplo. As pessoas confundem ele muito com o when. O when, que é o de baixo aqui, significa quando. Comi a letra O, né? Ó. Onde? Quando? Aqui, ó. Where is the party? Onde é a festa? When? When is the party? Quando é a festa? Aqui você quer saber lugar. Aqui você quer saber tempo. Beleza? Which significa qual. E é aqui que eu falo que ele confunde. Por que que ele confunde aqui com who? Por exemplo, a pessoa pergunta assim, ó. Qual o seu cantor favorito? Não é comum falar isso aqui? Qual o seu cantor favorito? O correto é perguntar quem. Em inglês, isso aqui, isso aqui na gramática vai importar. Quem é o seu cantor favorito? Possivelmente, se o seu cantor não for um cachorro que canta, ele é um ser humano. Então, eu estou perguntando, who is your favorite singer? Quem é o seu cantor favorito? Which? Ele é aquilo que é qual. É quando você quer opção de escolher as coisas. Which is your favorite ice cream flavor? Qual que é o seu sabor predileto de sorvete? É isso que eu perguntei. É, which is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Which color you like the most? Qual cor você gosta mais? Which car do you drive? Qual carro você dirige? Eu não pergunto who car. Quem é o carro que você dirige, entendeu? Who drives your car? Quem dirige seu carro? Agora, which car is yours? Qual carro é seu? Aí você vai usar um which aqui de todo tamanho. Ele significa o qual. E o how é o famoso, para a gente terminar aqui, o como. É quando você quer saber o jeito, a maneira, a forma de algo, entendeu? How is this possible? Como isso é possível? How are you? Como vai você? How is your mother? Como vai sua mãe? Entendeu? This is how the government does it. Isso é como o governo faz isso. Né? Funciona. The government works. Então, quando você vê o how, ele significa como. Só cuidado quando ele trabalha com, como é que fala? Ele trabalha ali com os adverbos, né? Com os adjetivos. Com adjetivos, perdão. Aí o... Aí ele vai ter um significado totalmente diferente. Aí você vai ter que dar uma estudada a mais. Porque isso aí é texto, por exemplo. Às vezes você vai ver numa prova escrita assim, ó. How far? Aí significa quão longe. How good? Quão bom. How much? How much significa quanto. Geralmente a pessoa fala assim, é. How much? Quanto? How many? Quantos? Então, sempre entra essas regrinhas aí para você saber. Belezinha? Então, aqui ó. Essas aqui são as question words. Você quer dar uma olhadinha? Dê uma olhadinha bem aí. Nós temos o what, o que, why, porque, who, can, whose, de can, where, onde, when, quando, which, qual, how, como. Lembrando que o what e o who, aqui são question words, mas elas também podem ser pronomes relativos, tá bom? Why significa por quê, mas because também significa por quê, se você estiver respondendo ao invés de perguntar. E o whose, quando ele aparecer, ele é de quem. A posse é sempre a palavra que vem na frente. Whose car is that? De quem é aquele carro, tá? Whose kid is this? De quem é esse menino, entendeu? Whose marker is this? De quem é esse marcador? Então, é whose e sempre o objeto na frente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos estudar. Vamos se expor no inglês. Não esquece de seguir o Monstro é Concurso nas redes sociais, arroba Monstro é Concurso, no Instagram, no Facebook. Me segue lá no Instagram, arroba Oninja do Inglês, pra pegar aquelas dicas tops, eu sempre tô colocando dicas lá, arroba, tudo junto, Oninja do Inglês, e você vai me achar lá, dedinho pra cima, bonitão, assim que Deus me fez, que maravilha, né? Ai, meu Deus, que gordo feio. Presta atenção. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui, entendeu? É maravilhoso o presente de vocês. Não esquece de deixar aquele like, não. Aquele like ajuda demais. É de graça pra você, não cai o dedo, não mata, não dói nada, e ajuda a gente demais a divulgar esse trabalho que é feito pra vocês com todo carinho, tá bom? Ó, um beijão do Ninja. See you next time. Bye, bye.